Lamentação, né? Comitê 12 de novembro, Rato, Lihusi, Conferência e Imprensa, quarta semana, né? Relaciona o atução membro PNTL, né? Behalau, agressão física, rassouro membro Comitê 12 de novembro, Naimrua. Presidente Comitê 12 de novembro, Gregório Saldanha, Rattete, caso agressão física, PNTL, rassouro membro Comitê 12, Naimrua, Acontece a Louron Sanuloresinghitu, Fulang Março, Tinan Rihunrua, Ruanuloresinghida, e a Centro Convenções, Nia Oeng. No Ida-Celub, Acontece a Becora e a Louron Sanuloresinghitu, Fulang Abril, Tinan Rihunrua, Ruanuloresinghida. Lamenta tamba agressão física, né? Membro PNTL, Ida-Halo, rassouro, colega 12 de novembro, Ida-Nara, Vianco Freitas, de Araújo Carvalho, Ida-Halo, Ida-Halo, e a Louron Sanuloresinghitu, Fulang Março, Tinan Rihunrua, Ruanuloresinghida. Lamenta tamba atuação violento, Ruxi Ema-Balo e Becora, no membro PNTL, Sire Esquadra, Cristo Rei, Ba-Colega 12 de novembro, Ida-Nara, Filomeno Garcia, e a Louron Sanuloresinghitu, Fulang Abril, Tinan Rihunrua, Ruanuloresinghida. Lamenta tamba atuação violento, Ruxi Ema-Balo, tamba tudo amalo, Ma-Fato Kona, Halo Kamek, Umanang, de Nara, Julián dos Santos Gomes, e a Cala, Ruanuloresinghia, Fulang Abril, Tinan Ruanuloresinghida, e a Mercado da Cora. E a caso ne, amilamento leitam, fa a agressão físico, neve membro PNTL, Balo, Halo, assouro, vítima, Julián dos Santos Gomes, Honeamão, Nara, Francisco Soares Gomes, e a Dala, Ruanuloresinghida, sirua, saiu-se uma, atua-balo, informação, esquadra, Cristo Rei. Rosito Samne, comitê 12 de novembro, Ruxi Bamembro, PNTL, Sira, atua-fote medidas, macaz, hau-souro, autor, Sira, nebegosta, provoca, no ralo violência e abairocafate em público, Sira, laos-halo agressão física, hau-souro, vítima, Sira. Felicitas Borges, Jaime dos Santos, Gemen. Felicitas Borges, Jaime dos Santos, Gemen.